Olá, eu sou Flávia Quaresma e eu vou preparar agora uma panna cotta com morangos marinados com azeite de basílico. Vou mostrar primeiro aqui a baunilha, que é o ingrediente que vai perfumar essa receita. Vou pegar aqui uma panela, colocar 300 ml de creme de leite fresco, 300 ml de leite. Vou adicionar o açúcar, 125 gramas, vou misturar e vou adicionar a baunilha. Então a mistura da panna cotta vai para o fogo e vou deixar ela quase levantar a fervura, não pode ser fervendo. Vou tampar para deixar aqui bem a baunilha perfumar o nosso leite, nossa mistura de leite creme. E vou agora pegar a gelatina e hidratar. 5 gramas de gelatina e 25 de água. Vou levar a micro-ondas. Então ela está totalmente dissolvida. Vou retirar a baunilha e aqui vocês vão ver que estão todas as pintinhas aqui da baunilha, que são as sementinhas da baunilha, que dão esse sabor maravilhoso. Vou adicionando a gelatina, então uma boa mexida e vou colocar essa mistura no copo. Deixando mais ou menos assim uns dois dedinhos, se bem que o meu dedinho é pequenininho, mas uns dois dedinhos para a gente poder ainda cobrir com os morangos. E isso aqui vai para a geladeira. Enquanto a panna cotta está na geladeira pegando consistência, eu vou fazer um azeite de basílico. Vou aquecer o azeite, então, a 60 graus. As folhas de basílico, colocar no liquidificador. Vou dar uma batida. E vou adicionar o azeite. Com um paninho, pode ser um pano de prato, que é até bom deixar separado para isso, coar o azeite aromatizado. Vou deixar ele aqui devagarzinho decantando. Agora eu vou partir para os morangos. Aqui eu vou cortar ele em quartos. Vou colocar uma tigela. Vou polvilhar um pouquinho de açúcar, só para chamar realmente o sabor do morango. Aqui eu coloco o azeite. Dou uma misturadinha. E agora vamos pegar a panna cotta na geladeira para finalizar a receita. Vou colocar os morangos marinados no azeite de basílico. Vou finalizar decorando com um buquezinho de hortelã, só para dar uma cor, uma bela decorada. E se quiser, pode levar à mesa o azeite de basílico, para quem quiser dar aquela regadinha que fica uma delícia no final, no último momento. Essa é a panna cotta com morangos marinados ao azeite de basílico. Tchau. 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 Tchau.